O Vice-Primeiro-Ministro de Santa Sé, Arcebispo Ediar Penha Parra, pede a todos os cidadãos que promovam a paz mundial inteiro, para que possam viver em paz e fraternidade. Em seguida, vamos acompanhar a intervenção do Arcebispo Ediar Penha Parra, no âmbito do lançamento do Centro da Fraternidade Humana em Timor-Leste. Estamos reunidos para celebrar este momento tão especial que nos fala da fraternidade humana. Hace apenas uns dias estive o Cazaquistão junto ao Santo Padre, o Papa Francisco, onde celebraram, se celebrou um grande congresso, também neste sentido da fraternidade humana de todas as religiões do mundo. Nesta ocasião, o Santo Padre recordou que não é possível, se não amar e amarnos entre todas as pessoas que temos fé em Deus, Deus, que temos fé na trascendência divina. Que não é possível matar ninguém o nome da religião. Isto é muito importante. E depois que cada um de nós, na religião que temos, os musulmães, os cristãos, os budistas, e todas as religiões do mundo, temos que dar testemunho disso que queremos. E o testemunho real e verdadeiro é a fraternidade. A fraternidade que, do ponto de vista da religião, nos une como irmãos, mas, do ponto de vista civil, o país, como pensamos e desejamos para este país bonito Timor-Leste, o país que proclama a fraternidade e que vive a fraternidade, tem uma grande oportunidade de se desenvolver-se com propriedade, de poder ir ao frente, todos juntos, com o mesmo sentido e o mesmo fim que é o bem de todos os seres humanos. desejo que esta tarde, este momento, junto com o Presidente da República, todas as autoridades do país e todos os presentes, que temos assinado este compromisso, que nas nossas orações continuemos a rezar para que, assim como em Timor-Oriental, Timor-Leste, se vive a fraternidade e se faz um programa para todo o país, que isto chegue também especialmente às regiões onde a paz e a fraternidade é importante e não se vive neste momento. Vamos a lembrar-nos dos países, tantos países do mundo, onde os mesmos membros de um país estão em guerra. O Papa Pio XII diz, com a guerra tudo se perde e com a paz tudo se ganha. Então, temos que rezar ao Senhor e depois temos que trabalhar. Os dois pilares da fé, creer, ter fé, mas ao mesmo tempo, ter a vontade, ter a força, ter a coragem de trabalhar para construir a paz. Isso diz também o Papa Francisco, dias atrás. A fé, a paz, não é que a encontramos por as ruas de uma cidade. Temos que construir a paz. Temos que fazer a paz. E cada um de nós pode ser uma pessoa que pode fazer tudo para que todos os homens, para que todas as mulheres podamos viver em paz e viver a fraternidade. A fraternidade é a base da paz. Portanto, vamos a continuar a promover estes actos como estes no mundo inteiro. E vamos a recordar especialmente tantos países que estão em guerra. Estão a perder tudo. Estão a perder tudo. A perder a paz pessoal e depois a paz social. Eu agradeço, Sr. Presidente, e todos os que o acompanham. Agradeço, Sr. Cardeal. Temos o primeiro Cardeal de Timor Oriental que foi feito dias passados. E a todos os bispos, a um, três dos bispos, a Sr. Núcio Apostólico, ao Sr. Marcos Pritze, encaricado dos negocios da Núciatura Apostólica, ao Corpo Diplomático aqui presente, e a todos os presentes a continuar a trabalhar. Obrigado por a invitação. Estou muito contente de estar aqui convosco e desejo o melhor para este país e para o mundo. Obrigado. 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 Obrigado.